Chama o Miguel aí pra ele falar comigo aqui. Miguel, por favor, você vai contar pra gente essa história aí, meu amigo? Pois bem, Nico, este caso da doença da vaca louca foi registrado em Caratinga. Na verdade, é um caso suspeito. A Superintendência Regional de Saúde de Coronel Fabriciano informou que o paciente já passou por alguns exames laboratoriais no hospital onde ele está internado, que é o caso Irmã Denise. As amostras que devem confirmar ou descartar a doença já foram encaminhadas para a Fundação Ezequiel Dias, em Belo Horizonte. A pasta regional ainda disse que o paciente vai passar por exames mais específicos. A doença, cujo nome é encefalopatia esponjiforme bovina, mais conhecida como vaca louca, é transmitida pelo consumo de carne contaminada. A doença também degenera o sistema nervoso dos bovinos, o que faz com que eles fiquem bastante alterados e agressivos. Agora, quais são os sintomas dessa doença nos humanos? Claro, alteração de humor, perda de memória, dificuldades na fala, insônia e outros fatores. No entanto, é apenas um caso suspeito da doença de vaca louca que a Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais está investigando aqui em Caratinga, no Vale do Rio Doce. Nico? Ô Miguel, por isso que vez ou outra a gente está falando assim, né? É que os animais têm que ser vacinados, né? Constantemente tem campanha aqui, né? A respeito disso. É, come uma carne que está com esse trem, com esse problema. Daqui a pouco está todo mundo doente aí, né? Misericórdia. Obrigado, Miguel. Depois você volta aqui no Balanço Geral.